O que você quer ser quando crescer? Você já se fez essa pergunta? Alguém já te fez essa pergunta? Tem gente que se faz essa pergunta até hoje, né? Eu às vezes me faço. O que eu quero ser quando eu crescer? Hum, não, acho que eu não me faço mais essa pergunta. Mas eu já me fiz muitas vezes, já adulta. E eu sei que muitas pessoas pensam isso a vida toda. Eu quero ser. E a gente projeta alguma coisa que quer ser. No vídeo de hoje, falando sobre educação e minhas experiências como mãe, eu quero falar sobre isso. Como é que a gente faz para ser aquilo que a gente quer ser quando crescer? Repetindo aqui o mesmo conceito, né? Nós somos o eterno, incomensurável. Nós somos a perfeição. Por que não dizer Deus? Vivendo a experiência terrena de cada um de nós. Eu sempre digo isso, né? Somos um ser espiritual eterno e perfeito. Vivendo uma experiência na Terra. Então, como é que a gente faz para desenvolver a nossa máxima expressão deste ser que já é eterno, que já é perfeito, que já é aqui e agora, nesta experiência que a gente vive agora? Como a gente faz para isso? Bom, a minha inteligência humana aqui me coloca para pensar que o eterno se expressa da maneira mais impressionante nas forças da natureza, não é? Existe algo mais impressionante que o mar? As ondas do mar batendo na areia, nas pedras? Existe algo mais impressionante que a força de uma montanha? As pedras, as rochas de uma montanha? Ou um vale? Ou aquele abismo, né? De um cânion? Um abismo? Existe algo mais impressionante do que uma floresta? Do que as matas brasileiras? O Pantanal? Percebe como o eterno se manifesta dessa forma tão forte na natureza? E como o eterno se manifesta nos animais? Imagine um leão, a potência daquele animal, um elefante. Imagine a graça e a inteligência de um golfinho. As formas harmoniosas de uma tartaruga. Olha só. O eterno se expressa na sua máxima expressão em tudo o que há. E a gente, ser humano, ao qual foi dado a autoconsciência, a gente fica querendo ser alguma coisa, quando a nossa máxima potência está toda aqui dentro de nós. Como eu faço para ser aquilo que eu quero ser quando eu crescer? Eu quero ser a máxima expressão de Kátia. E você quer ser a máxima expressão de si mesmo. Então, como é que a gente ajuda os nossos pequenos a serem a máxima expressão deles mesmos? No vídeo de hoje, eu vou ter que ser um pouquinho assim técnica, um pouquinho menos filosófica, falando de algo que eu aprendi na pedagogia Waldorf, que eu mencionei no primeiro vídeo. Eu aprendi na obra de Rudolf Steiner, que a gente leva muito tempo para chegar na Terra. Que o eterno leva anos para formar isso que a gente é. Leva anos para a gente ter o corpo que tem. Para a gente ter a expressão da vitalidade que a gente tem. Leva anos para a gente organizar um pouco as nossas emoções e elas serem individuais e nossas e não uma mistura com as emoções de todo mundo. E leva anos para a gente aprender a ter os próprios pensamentos. Segundo o Rudolf Steiner, esse processo todo leva mais de 20 anos. Leva no mínimo 20 anos para um ser humano ser um indivíduo andando sobre a Terra. E nesse tempo, acontecem dois processos simultâneos. Porque a gente sabe, né? O ser humano é o ser da contradição e do paradoxo. E para a gente ser o que é, a gente simultaneamente recebe duas informações. Ao longo do nosso processo de se tornar ser humano. Então, a gente é pequeno, pura expressão de Deus na forma de um pequeno. Formando lentamente o seu corpo. Individualizando suas energias. Individualizando suas emoções. Individualizando seus pensamentos. Levando um processo longo de 20 anos para o eterno virar uma pessoa. E aí, nesse processo, a nossa educação, né? A sociedade, a família, os ambientes que a gente frequenta. Nos informam que nós não somos esse grandioso. Nós somos o pequeno. Nós somos, né? Eu sou a Kátia. Pequena Kátia. Que não sabe nada. Que tem que ir para a escola. Que tem que aprender a conversar. A se comportar. A andar na linha. A fazer certas coisas. Então, isso é tão confuso para nós. Porque a gente vem dessa informação do maravilhoso. De tudo que existe. Na forma de um ser humano. E ao mesmo tempo, a gente recebe toda a informação de que a gente é pequeno. Nós somos o grande recebendo a informação que somos pequeno. E a gente passa a vida querendo ser algo maior. Querendo transformar esse pequeno em algo diferente. E eu falei aqui, né? Que a máxima expressão de Deus que a gente observa com facilidade está na natureza. Então, é disso que eu quero falar. Sendo um pouquinho técnica nessa pedagogia, né? Que eu mantive bem presente na educação das minhas filhas. Que é a pedagogia Waldorf. E a técnica é que quando a gente se relaciona com a natureza. Principalmente desde pequeno, essa máxima expressão se manifesta mais facilmente. Porque assim como o Eterno se manifesta bem na natureza, porque ele é livre lá. No ser humano, ele consegue se expressar melhor quando o ser humano tem contato com a natureza. E quando o ser humano tem menos contato com a natureza, mais ele se relaciona, mais ele se identifica com o pequeno. Com quem a gente diz que ele é. E que não é verdade. Então, idealmente, é importante a gente sempre estar em contato com a natureza. Eu vivo falando isso nos vídeos. Põe seu pé no chão. Dá uma de louco e abraça uma árvore. Vai para a praia sempre que for possível. Sobe a montanha. Vai para o meio do mato. Vai meditar na floresta. Põe o pé no chão. Coma alimentos na sua forma mais natural, in natura possível. Toque. Tudo que é natural. Eu falo isso para todo mundo. E eu vivo assim. Mas, para a criança pequena, para aquele ser que está chegando agora, isso é de suma importância. Porque o pequeno, ele vai se lembrar mais de quem ele é de verdade. E manter essa informação ao longo da vida, se aquilo que ele tocar for parte da natureza. O que quer dizer isso? Isso quer dizer tocar uma planta, tocar a terra, tocar a areia, tocar objetos de fibra natural, de algodão, de lã, de seda, de madeira, de pedra, de barro. Quando o pequeno, a pequena, tocam esses elementos da natureza, no seu brincar, acontece uma mágica. A mágica de que aquela expressão de quem ele realmente é, aquela máxima potência, se mantém presente, enquanto ele passa todos esses anos, os seus primeiros 20 anos, formando esse ser humano. Então, quando você, quando você visita uma escola Waldorf, você vai ver, como eu disse no primeiro vídeo, que é cheio de pedrinhas, de bloquinhos de madeira, de tecidos, de objetos de barro. Tudo o mais natural possível. E as refeições são de frutas, são de cereais, a aveia, o arroz. Assim, se você, como educador, como mãe, como pai, como parente, vê uma criança que está brincando com uma boneca de plástico, com um carrinho de plástico, saiba que a informação que está sendo passada ali é que o mundo é artificial, o mundo é, entre aspas, falso e você é isso que está sendo formado. O Pedro, o Marcos, a Ana Clara, a Ana Clara, a Júlia e assim vai. Você é isso. E quando você substitui esse brinquedo da criança pelo brinquedo de madeira, de tecido, de barro, de lã, você está dizendo para a criança, o mundo é verdadeiro, é isso aí que é o mundo. E a expressão do Eterno está ali, de alguma forma, e ela percebe isso num nível que a gente não entende. E no seu desenvolvimento, ela vai trazer essa informação e não vai se esquecer tão facilmente de quem realmente é. Isso, para a criança e para nós. Gente, para nós é a mesma coisa. Eu vivo pelo mundo conhecendo os professores espirituais. Tem um deles, que é meu amigo, chamado Jay, que eu acho que já mencionei ele no canal. Ele, um dia, abandonou a vida para viver no meio da floresta, para ir conversar com o rio. Então, ele reencontrou o Eterno, dessa forma. Assim, o que eu quero dizer é que a natureza, aquilo que é natural, por mais bicho grilo que espareça, por mais, tem uma palavra, piegas, uma palavra assim, que espareça, a natureza é de suma importância presente na vida do ser humano e, principalmente, no processo de transformar o Eterno em um ser vivendo aqui, agora, em sociedade, na forma humana. Então, da mesma forma, você como educador e você como auto-educador, não se esqueça disso. A natureza na educação é o seu professor, te ensinando quem você realmente é. E se você curtiu o meu vídeo aqui, deixa um gostei para mim, deixa um comentário para mim. Eu sempre busco ler todos os comentários, só não leio quando estou em retiro, quando está muito impossível, mas assim, dou o meu melhor para ler. Se você tiver alguma pergunta, deixa aí também uma pergunta que tenha a ver com o nosso tema. e não se esqueça de assinar o canal Ser Felicidade. Continue acompanhando que a gente tem mais vídeos aqui na série. Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo! Um beijo!